Boa noite, mais um programa para a honra e glória do Senhor Jesus Pessoal, hoje eu estou fervendo de tanta fé, muitas coisas boas para vocês hoje Porque o Senhor está muito forte na minha vida Eu tive um dia maravilhoso, um mês ótimo, que Deus só me trouxe coisas boas Esse janeiro já foi maravilhoso na minha vida, porque Deus está sempre comigo E com você também, hoje eu estou fervendo de missão Eu estou em íntimo contato com o Espírito Santo E eu quero começar com o louvor, porque Deus vai agir na sua vida Essa noite Deus vai agir na sua vida Vamos pessoal, todo mundo orando aí em casa, porque no Salmo 47 que nós vamos pregar para vocês hoje Mostra que Deus gosta, que age, que canta, que fala muito com Ele Senhor Deus está com você, vai estar com a gente hoje, amanhã e sempre Vamos pessoal Vamos pessoal Vamos começar O agir de Deus na sua vida Porque o Senhor nunca se esqueceu de nós Em nenhum minuto Ele se esquece da gente O Senhor está presente na nossa vida em todos os momentos O Senhor tem me honrado com muitas coisas boas E Ele vai honrar você também Rian, reinicia Rian, e aumenta o volume Vamos lá pessoal, vamos ver quem ora mais alto Eu prometo que eu vou cantar sem fundo esse louvor para vocês Eu não sou muito boa, mas vou ficar Porque eu aceito o desafio Início aí pessoal, vamos lá Essa é para vocês que estão me assistindo A doutora Cléo com mais um programa ao vivo Quem disse que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu Estão comentando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais com você Deus está com você sempre na sua vida Porque Deus jamais vai te abandonar Ele conhece o seu coração Ele conhece os seus pensamentos Deus está com você Por você Ele é capaz de mudar o mundo Tudo isso é questão de ser um Não se esqueça nunca Que Deus está com vocês em todos os momentos Não se esqueça nunca Que Deus vai segurar na tua mão O momento mais difícil da sua vida Aleluia Aleluia Certamente não conhece o poder de Deus Aleluia O inferno abre o céu Se mora a terra Se preciso montar uma operação de guerra Só pra dar vitória Você nos vê Deus Deus monta o exército Deus monta o exército de anjos Pra te defender Deus está do seu lado sempre Hoje e amanhã e sempre Deus jamais vai desamparar o filho dele Tenha fé sempre Por você ele é capaz de parar o mundo Todos vão contemplar o seu milagre O que Deus vai preparar para você O que Deus faz por se amar O que Deus faz por se amar Ele anda batalhando pelos seus A palavra de lá tem a vitória Tome posse do que é seu Tome posse do que é seu Deus está te oferecendo tudo de bom nesse novo ano Tome posse O inimigo vai fugir Porque a mão de Deus está agindo Ninguém vai entender tanto milagre na sua vida Por você ele é capaz de parar o mundo Para que eu tivesse uma vida plena Para que eu vivesse em paz Para que eu tivesse prazer e servido como eu tenho Que está aqui hoje falando de Jesus Jesus gosta que nós cantamos os nossos loucouros para o Senhor Jesus se alegra Quando nós cantamos Quando nós cantamos com o coração Quando nós louvamos a alma Eu vou estar aqui hoje com vocês Eu vou estar aqui hoje com vocês falando do salmo 47 O que Deus faz por se amar O que Deus faz por se amar O que Deus faz por se amar O Senhor está falando do maior governador do mundo O maior governador do mundo está sentado no trono divino É o Senhor Deus O Senhor Deus é o nosso governador maior E ele deu poder aqui na terra Para os cristãos Para o pastor Para a pastora Para o irmão pregar Para falar dele Nós temos um poder concebido por Deus Nós temos o poder de expulsar demônio De levar a palavra de Jesus Cristo para vocês Porque o Senhor nos deu esse poder De estar pregando Falando dele para vocês E eu espero que vocês escutem No salmo 47 Está dizendo O quão importante nós cantarmos Nós termos uma vida alegre Não ficarmos resmungando Porque nós temos que falar com Deus De coração lindo De coração limpo Como o amigo hoje falou Eu trabalhei o dia inteiro Eu estou desde as 9 horas da manhã Em pé de salto Atendendo na clínica Que eu atendi um monte de pacientes Porque eu sou ótima Porque Deus me fez ótima E hoje eu estou aqui com todo o gás 10 horas da noite falando de Jesus Porque ele é o mestre maior da minha vida Eu sirvo ao maior soberano do mundo Eu sirvo ao Deus soberano E eu quero encontrar vocês servindo também Que é para essa hora da noite Quem trabalha o dia inteiro Está cheio de gás falando do Senhor Falando de Jesus que morreu por mim E que morreu por você também na cruz Então eu peço para vocês Vamos aí quem tem Bíblia Separa o Salmo 47 Nós vamos falar do maior governador do mundo Do que ele se alegra A gente tem que cantar para o Senhor Se um dia você estiver triste na sua casa Coloca um louvor aí E vamos lá Tem muitos louvor bacanas Tem muitos louvor bonitos Que parece que está tocando Dentro do coração da gente E dá muito gás para a gente Para a gente começar um dia difícil Tem dias que não são fáceis Tem dias que são cansativos Mas a gente tem que buscar esse prazer divino Eu tenho prazer em servir a Deus Eu venho aqui com toda alegria Com toda satisfação Servir a Deus E eu gosto muito E eu fico muito feliz Estar aqui servindo ao meu mestre maior Ao maior governador do mundo Ao governador de todas as nações A Deus vivo que eu sirvo Que ele está presente na nossa vida Ele está presente no nosso dia a dia No nosso trabalho Ele está presente na nossa convivência É desse Deus maravilhoso Que eu vou estar falando com vocês hoje Mais uma vez E do seu filho amado Jesus Que ele mandou Que é o verdadeiro Cordeiro do mundo É o Cordeiro que tirou o pecado do mundo Se vocês pensarem antigamente No Velho Testamento Era oferecido sacrifícios Do melhor animalzinho Da ovelha Pra ser feito Aquele momento de fé Aquele contato com Deus Que Deus usou Em sacrifício Seu filho Jesus Cristo Pra tirarmos os nossos pecados Essa foi uma troca com o mundo No mínimo A gente tem que ter sabedoria Pra entender Que Deus é o governador De todas as nações Às vezes nós não sabemos Interpretar a palavra do Senhor Através da Bíblia Nós precisamos De um pouco de entendimento Não adianta a gente Chegar numa igreja Numa casa de oração E querer entender O que o pastor está pregando A gente tem que estudar Se eu quero ser dentista Se eu quero tratar de dente Eu tive que estudar Se alguém quer ser advogado Ele tem que estudar A gente precisa estudar Praquilo que a gente vai fazer Não é verdade? E a Bíblia A gente tem o entendimento Do Espírito Santo também Por que que às vezes A gente se depara Com um entendimento diferente Uma tradução da Bíblia diferente Por conta do entendimento Mas eu acredito No poder do Espírito Santo Na hora que a gente está fazendo A nossa oração Que o Senhor dá O que a gente busca A resposta que Ele busca Que a gente busca Porque senão Seria escrito certinho Porque Deus sabia Que Ele tinha que falar Com uma nação inteira Através da sua santa palavra Através das suas escrituras Então a interpretação Vem daqui de dentro É o Espírito Santo Na hora que você Vem buscar a palavra do Senhor Que você está necessitado É o Espírito Santo Falando com você Com isso que às vezes Você entende uma coisa Ah, mas eu não entendi Dessa forma Mas é o Espírito Santo Falando com você Ele usa a Bíblia Para falar com o mundo inteiro Para falar com todas as nações E isso é muito importante Que sabemos Interpretar A sabedoria E o entendimento Que o Espírito Santo Dá para a gente Então eu estou aqui hoje Falando da linguagem Mais simples Porque eu sou simples E às vezes eu vi a leitura E eu não tinha Entendimento da leitura Mas é muito importante Que vocês entendam Porque o Senhor Não vai descer De lá do céu Para fazer aquilo Que as nossas mãos Conseguem fazer O Senhor não vai descer do céu Para fazer as minhas cirurgias Ele vai abençoar as minhas mãos Na minha oração Para que eu faça Uma boa cirurgia O Senhor não vai fazer O seu trabalho Ele não vai levantar De manhã No seu lugar Para você ganhar O seu dinheiro Muitas vezes Eu quero passar Uma coisa Para vocês também Muitas vezes A gente sai No trabalho Da gente Para trabalhar Fazendo o nosso trabalho De mal vontade De qualquer jeito Atazanando o nosso chefe Porque a gente Tem sim Que seguir As ordens do chefe O que acontece Com a gente Aquele dinheiro suado Que você ganha Que você trabalha